Olá pessoal, eu vou gravar agora as duplicatas do pedido e mostrar ela. Primeira coisa, eu vou pegar o número de parcela que existe nessa tabela. Vou usar aquele comando que eu já uso há mais vezes, que seria o ROM CONT. Agora eu vou dar um FOR IT. E vou varrer essa tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um HARRESET no arquivo, para dizer que ele é um registro novo. E vou pegar todos esses campos lá da tabela e vou jogar para cá, para facilitar a minha vida. O primeiro campo ID, eu não vou deixar ele fazer nada, porque ele já vai trazer automático na hora de criar. Aqui eu estou perguntando se é a primeira parcela, porque eu só vou botar o título como pedido, número, tal. Agora se for mais, além de botar no pedido, eu vou colocar qual parcela que eu estou e quantas parcelas existem. Na data de emissão, eu vou colocar aqui DATE SIS, que é a data de hoje. A data de emissão, eu vou pegar a data que ele já gerou na tabela automática lá, que eu já tenho. O valor de título é a mesma coisa, eu vou pegar o que está lá. O valor de data de emissão, eu vou colocar NUM. Desconto e a crédito também vou zerar. E o recebido também. O cliente ID, eu vou pegar do pedido já, que já tenho gravado, cliente ID. E o pedido ID, eu também vou pegar o NUM pedido, porque ele já gerou o pedido. Agora eu vou adicionar esse registro com HDD, poderia ser o HSAVE, pois o HRESET está lá em cima. E vamos fazer um teste. E na próxima aula, inclusive, eu vou dar uma organizada, mostrar para o cliente os duplicados e para o pedido também. Então aqui eu estou incluindo o novo pedido. Não esquecendo, isso aqui pode valer como uma nota fiscal, uma nota de serviço ou qualquer outro esquema. Aqui eu vou pegar o total, vou botar NUM de parcelas. Já apareceu ali embaixo. Gravei o pedido. E agora eu vou visualizar essas duplicadas. É isso aí, já apareceu todas elas. É isso aí pessoal, até mais.